E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde a todos. Posso pedir para os participantes fecharem suas câmeras, por gentileza, deixarem câmeras e microfones fechados para a gente poder conduzir aqui a nossa oficina de hoje. Obrigada pela participação de todos. Hoje é um dia típico para a cidade de São Paulo, tivemos um ponto facultativo decretado em função da greve, do transporte público, mas mesmo assim estamos tendo a presença de vocês e não largamos a mão de vocês, principalmente nesse sentido. A gente vai continuar conduzindo as nossas iniciativas aqui de capacitação e estejam sempre acompanhando as nossas iniciativas junto ao nosso portal, mas principalmente estamos juntos e assim continuaremos. Não alteraremos a nossa agenda, a nossa programação da oficina, como nós temos divulgado, temos aí a nossa agenda até 21 de dezembro. Só fazer aqui um alerta com relação a dois temas que foram, nós mudamos as datas dentro daquela semana mesmo, então hoje vocês vão reparar, o Diego quem vai conduzir essa instrutoria aqui hoje, mas vocês vão reparar aqui, o tema que era então na quinta-feira sobre o PCA vem para hoje e o de hoje pesquisa de preços foi para quinta-feira e o mesmo vai acontecer na última semana lá de dezembro, semana de oficina, evidente, que serão nos dias de 19 e 21 com a mesma alteração. Então o que era dia 19 passa para o dia 21, que é pesquisa de preços e o PCA vem para o dia 19. Tá bem? A gente já mandou as informações sempre atualizadas do nosso portal, peço que vocês se visitem e principalmente divulguem, divulguem entre os colegas de vocês, entre as áreas envolvidas, entre os participantes. A gente tem mantido os canais aqui abertos para poder fazer esse processo de transição o mais facilitado possível e com o conhecimento necessário para a condução das atividades. No mais, mais uma vez, obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Diego, vou passar a palavra para você, Charlie, Michelle, vamos nos acompanhar aqui no chat, tá bom? Nós estaremos aqui no chat dando suporte para vocês e obrigada mais uma vez. Diego, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês. Hoje o nosso tema, como a Patrícia já colocou, PCA, né? É um tema um pouco novo aqui para o estado de São Paulo, talvez, para alguns. E por conta disso, a gente vai dar uma pequena introdução, muito singela, muito rápida aqui, cinco minutos, para a gente entender um pouco o que é esse PCA, para que serve, como é que funciona isso daqui. Primeira coisa, né, PCA, plano de contratações anual. Saiu o decreto, né, decreto do PCA do estado de São Paulo, e ele estabelece que o governo do estado, o estado, ele precisa fazer um planejamento anual de contratações públicas. Então, com esse planejamento, a partir desse plano anual de contratações, você, o grande objetivo do PCA é estabelecer um calendário. Então, a gente passa a ter, então, um calendário de contratações, e esse calendário de contratações, ele é divulgado no PNCP, para que todo mundo tenha acesso. Então, o estado, ele passa a se pronunciar um ano antes, com bastante antecedência, tá? Qual é a sua intenção de aquisições ou de contratações para o ano seguinte, certo? Além disso, esse plano, ele também é subsídio para aprovação e para construção, elaboração das leis orçamentárias. Então, tanto a LOA, lei orçamentária anual, quanto a LDO, a lei de direitos orçamentárias, elas tomam por base, ou deveriam, né, tomar por base, o plano de contratações anual, tá? Então, esse instrumento de governança, que é o PCA, ele é um instrumento muito importante, muito robusto, para fins de planejamento, seja orçamentário, para fins de planejamento da sua força de trabalho, então, o órgão, ele consegue distribuir, ao longo do ano, as contratações que ele precisa fazer, e tudo isso, obviamente, negociado com o requisitante. Beleza? Vamos lá. Por conta disso, tá? Por conta disso, a gente tem uma série de atores ao longo da cadeia do PCA. Beleza? Primeiro ator, requisitante. É o cara que pede. Então, quando a gente fala num movimento em segregação de funções, a gente tem lá o primeiro atorzinho lá, requisitante, que é a pessoa que precisa do bem ou do serviço, e ela vai pedir esse bem ou serviço. É quem tem a necessidade. Esse requisitante, ele vai construir a sua necessidade no sistema, através de um documento de formalização de demanda, tá? Isso se assemelha muito, talvez, ao que vocês já devem conhecer, da requisição que é feita, certo? Então, tem a requisição que era feita lá no Contabiliza, ou a Patrícia, a Michele, né? O pessoal pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, mas tem a requisição que é feita, e aí a gente parte agora por um documento de formalização de demanda. Esse documento, que pela nova lei de licitações, ele não é mais no momento da contratação, ele é antes, antes da formação do plano. Então, é o primeiro documento que você tem que fazer um ano antes, beleza? Essa requisição, ou esse documento de formalização de demanda, ele é encaminhado para o segundo ator aí, que é o setor de contratações, onde o setor de contratações, ele condensa todos os pedidos de todos os requisitantes, junta tudo isso num pote, e começa a criar um calendário. E aí ele vai elaborando o calendário mês a mês, dia a dia, observando a sua capacidade de atendimento, e, obviamente, a necessidade do requisitante. O requisitante vai falar quando que ele precisa de uma coisa, o setor de contratações vai tentar atender naquela data, e vai verificar se é ou não é compatível com as suas atribuições, com a sua capacidade de atendimento, e negociar isso com o requisitante. É um movimento de muito diálogo, formação de IPCA é diálogo, diálogo entre o setor de contratações, entre requisitantes, dos mais diversos requisitantes, e autoridades, tá? Porque depois que o setor de contratações, já em contato com os requisitantes, chegou num consenso e montou um calendário, esse calendário é encaminhado para a autoridade competente, da unidade, ou do órgão, tá? Ou seja, a gente vai ter competências a nível de unidade ou a nível de órgão, secretaria. E aí essas autoridades, a gente vai trabalhar bem em detalhes isso, tá? Essas autoridades, elas vão analisar esse calendário que foi proposto, vai verificar se está tudo certo, de acordo com o que foi pedido, se tem algum furo, se tem muita concentração, se tem muita replicação de demanda, às vezes você tem três vezes a mesma licitação acontecendo para comprar notebook, por exemplo, tá? Ele vai analisar tudo isso e vai dar as diretrizes finais ou aprovar logo de cara, né? Ele pode devolver para ajuste, ele pode recusar uma contratação, como ele pode aprovar. E aprovando esse plano, aí esse plano vai para o Portal Nacional de Contratações Públicas, para o PNCP, certo? Pronto. Esse é o fluxo do nosso PCA. Requisita, consolida as demandas, cria um calendário, a autoridade aprova e manda para o PNCP. Basicamente é isso. O fluxo em si não tem segredo, é muito simples, muito simples. E a ferramenta tecnológica, o sistema PGC que a gente vai mostrar para vocês, vem justamente com o intuito de tentar aclarar, facilitar muito esse diálogo, tá? A gente vai ver várias ferramentas que o sistema tem que vão facilitar esse diálogo. E mais, vão propor uma centralização de contratações. Então, a ideia é que se tenha menos setores de contratações disparsos e mais setores unificados que atendam as demandas de forma mais concatenada, mais concentrada, ganhando em escala, reduzindo o esforço, né? Melhorando a distribuição das contratações públicas, para a gente ter contratações mais eficientes, né? Eficientes. E, eventualmente, até mais eficazes aqui no Estado, tá bom? Então, coloquei no chat algumas observações e peço a vocês que analisem. Quem for fazer comigo, quem quiser fazer comigo, e eu acho que vai ser sensacional a gente fazer isso, precisa ficar muito atento aos perfis do sistema, tá? Então, os perfis que começam com o PCA. Basicamente, são os mesmos perfis que eu acabei de comentar com vocês. PCA Requi, do requisitante. PCA Uncomp, do setor de contratações. PCA Autor, que é a autoridade competente. E a autoridade da secretaria como um todo, tá bom? Beleza? O André já colocou uma pergunta excelente aqui. Se não estiver no PCA, o órgão fica em possibilidade de contratar? Não, não fica, tá? Você tem... Pelo sistema, não fica. Você tem uma obrigação normativa de fazer o plano de contratações. Então, é necessário fazer. A partir do ano que vem, vai ter que fazer o plano de contratações. Mas, se você não fizer, o sistema não vai te impedir. O que vai acontecer, eventualmente, é fiscalização por parte de órgão de controle. Recomendação, faça o plano de contratações. Você não fez, tá? Basicamente isso. Outra pergunta. Se você não sabe qual é o seu perfil, a gente vai descobrir agora, tá? Vamos acessando ao sistema. Eu vou colocar na tela logo aqui. E aí, a gente já vai descobrir isso agora, tá? É muito fácil. Primeiro, se você não tiver perfil no sistema, você não vai conseguir acessá-lo. Então, se você conseguiu acessar, você já vai ter o perfil. Se você não conseguiu, procure o seu cadastrador para ele poder cadastrar para você. Então, logado já na área de trabalho do sistema, tá? Eu vou colocar o link no chat só para facilitar, mas o acesso se dá através do nosso portal. A gente vai só ganhar um tempo aqui. Então, logado na área de trabalho do sistema, vocês estão vendo aqui na tela. Você consegue acessar no menu lateral o sistema aqui, ó, PGC. Tá? Quem não estiver vendo o sistema PGC é porque não tem nenhum dos perfis PCA. Se você tiver um deles só, você já vai conseguir ver o sistema PGC aqui. E dentro do sistema PGC, vamos acessar, você vai ter esse fluxo que foi definido logo aqui em cima. Veja, elaboração do DFD, que é o requisitante, consolidação da demanda, forma o calendário, aprova e vai para o PNCP. Pronto. Isso daqui é o seu PGC. Porque cada um dos perfis te permite acessar uma dessas abas. Por exemplo, se você não tem o requisitante, você não vai conseguir acessar isso daqui. Se você não tem um comp, você não vai conseguir acessar essas do MEI. E se você não for autoridade, você não vai conseguir acessar a aprovação. Simples assim, tá? Simples assim. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que é extremamente importante. As unidades requisitantes precisam estar cadastradas. Para isso, pessoal aí que é setor de contratações, PAC1Comp, tá? PCA1Comp, quer dizer, vocês precisam... Primeira coisa, vocês precisam cadastrar as unidades requisitantes. Porque um requisitante, ele só pode enviar uma demanda para quem ele é autorizado, tá? Só pode enviar uma demanda para quem ele é autorizado. Isso significa que você pode cadastrar requisitantes de qualquer lugar, de qualquer unidade. Para isso, primeiro passo, o setor de contratações, PAC1Comp, vai acessar o menu Consolidação de Demandas. E a gente vai ter aqui um botãozinho, ó, Gestão de Áreas. Esse botãozinho, Gestão de Áreas, aqui, a gente vai cadastrar os nossos requisitantes. Quem... Quer ver um exemplo bem importante disso aqui? Vou pegar aqui, Secretaria de Educação. Cara, Secretaria de Educação tem um monte de gente embaixo, não é? E vocês, provavelmente, provavelmente, tá? Quem for da Secretaria de Educação aí, quiser dar um oi aí no chat, provavelmente vocês vão ter escolas que têm capacidade de contratar por conta própria e, eventualmente, na própria Secretaria, um setor de contratações que faz para todo mundo. Então, algumas licitações devem ser centralizadas, outras são específicas. A mesma coisa deve acontecer com educação, com saúde, talvez. Então, você tem hospitais, você tem uma rede de saúde, onde algumas delas têm autonomia para licitar por conta própria e outras você vai ter um setor centralizado ali na Secretaria de Saúde. Posso estar bem equivocado, mas, geralmente, é assim que funciona em vários outros estados, municípios e até na União. E aí, você, como setor de contratações, você vai definir. Olha, quem pode mandar para mim, se eu estou em um órgão isolado, tá? Secretaria de Governo, Secretaria de Gestão Digital. Se eu estou em um órgão isolado aqui, quem pode mandar contratações para mim é só a minha própria pasta. Então, eu vou ter o setor de contratações, coordenador de compras eletrônicas, departamento de gestão da qualidade, secretaria de gestão de... se que seria um geral, né? RH, TI e por aí vai, tá? Posso adicionar também outros requisitantes. Isso tudo dentro da minha própria unidade. Se eu estou falando de um cenário como Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, que eu acabei de comentar, que tem várias unidades isoladas, que também podem fazer contratações centralizadas, eu teria outras UASGs. Quem gostaria de ser requisitante desse teste aqui? Alguém que se habilita, já está dentro do sistema aí, está dentro do DFD, que já conseguiu acessar lá o documento de formação de demanda, puder colocar a UASG aqui, eu vou cadastrar alguns requisitantes aqui para a gente poder fazer esse teste em conjunto. Então, vamos lá. Núcleo de Finanças e Suprimentos, 090147. Então, outras áreas requisitantes. Você não é da minha UASG, porque eu estou na UASG 99000. Vou te cadastrar em outras UASGs aqui. Então, vou apertar no botãozinho Adicionar, UASG 090147. Qual que é o nome da sua unidade, querido, por favor? Vou colocar aqui Núcleo de Finanças, Cais Clemente Ferreira. Olha aí, que maravilha. Vou colocar aqui, então, Cais Clemente Ferreira. Posso, nessa gestão de unidades, eu, como setor de área requisitante, estabelecer um teto ou não para fins de gestão orçamentária, apenas para fins de gestão. Esse teto, essa disponibilidade orçamentária não vai impedir de pedir a mais desse valor. Só vai simplesmente mostrar um controle do quantitativo que pediu, do quantitativo que foi distribuído previamente. Tem unidade que gosta de fazer essa distribuição orçamentária, dizendo o seguinte, o Cais Clemente Ferreira pode requisitar para mim até 500 mil reais, por exemplo. E aí, eu colocaria essa distribuição disponibilidade orçamentária aqui. Como eu posso não colocar? Vou deixar 100, porque eu tenho outras com distribuição orçamentária. Então, vamos lá. Salvei. Agora, o Cais Clemente Ferreira, o que ele vai poder fazer? Encaminhar demandas para mim, que sou setor de contratações, da UASG 99000. Então, essa é a possibilidade, essa é a vantagem de se criar essas unidades de outras UASGs, porque você consegue concentrar todas as demandas num setor de contratações único, lá em cima. Beleza? Beleza. Criei todas as minhas unidades. Observação. O sistema todo trabalha com temporalidade. Então, você tem o contexto de qual plano você está trabalhando. 2024, para frente. Vou repetir, tá, Claudio? 2023 para esse ano. Se eu entrar aqui em 2023, por exemplo, eu não tenho a essa UASG cadastrada. Eu só estou permitindo que ela envie para mim demandas a partir do ano, para o ano que vem. Tá? Então, muita atenção. Se você está incluindo uma unidade para esse ano logo, agora, para ele mandar para esse ano para contratar logo, inclua também no seu plano de 2023, que é o que eu vou fazer aqui agora. 147, Caes Clemente Ferreira. Pronto. Está incluído aqui. Ok? Até aqui, tudo bem? O que a gente fez até agora? Cadastramos as nossas unidades. Vou bem com calma, porque aqui a gente precisa ter... É tudo novo, né? Tudo novo para vocês. Cláudia, presta atenção aqui, ó. Está vendo essas bolinhas? Elaboração de DFD, consolidação das demandas, formação do PCI e aprovação. Dentro da consolidação das demandas, desse menu, eu tenho esse botão gestão de áreas. É aqui no gestão de áreas que eu faço aquela gestão, tá? Tanto para 2024, 2023 e por aí vai. Tá bom? Beleza. Vamos voltar aqui. Vou lá. Agora que a gente cadastrou as nossas áreas requisitantes, nós vamos começar a fazer os DFDs. Vou precisar, então, aí, ó, pessoal do Caes Clemente Ferreira que crie comigo. Beleza? Então, vamos lá. Acesso aqui à elaboração do DFD, tá? Nós vamos criar planejamento para o ano que vem. Então, é a realidade do Estado. Em 2024, a gente vai iniciar o planejamento para 2025. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, eu estou começando a criar o planejamento para o ano que vem. Beleza? Tá? Então, mantenha o contexto especial do ano 24 aqui em elaboração, tá? Vamos lá, então. Vamos criar um DFD. Aqui em cima, eu tenho o botãozinho criar um novo artefato do tipo documento de formação de demanda. Vamos lá. Vamos criar esse DFD novo. O DFD, quando eu... Primeira coisa que ele cai é aqui na tela de informações gerais. E quando eu coloco a data de conclusão da minha contratação, ele seleciona para mim qual é o contexto. Automaticamente. Então, se eu tentar aqui e colocar novembro de 2023, por exemplo, dezembro de 2023, o aviso que me dá já é de cara, o PCA selecionado é o plano em execução. Então, isso aqui é um alerta. Olha, você está fazendo um documento para esse ano. Você tem certeza? Você não quer fazer para o ano que vem, não? Para o planejamento? Então, é o primeiro ponto de atenção aqui. Então, nós vamos fazer para o ano que vem. Certo? A minha contratação que eu vou eu vou tentar comprar aqui vai ser móveis, tá? Mobiliário. Então, meu mobiliário eu preciso que eu preciso trocar de mobiliário já. esse imobiliário eu preciso dele para abril do ano que vem. Então, eu vou colocar aqui 30 de abril, tá? Eu estou na UASG 99000. Então, eu vou ver todas as unidades requisitantes que o setor de contratações cadastrou para mim. Tá? Eu sou o setor de pessoal que eu em 2024. Eu sou Departamento de Gestão da Qualidade da UASG 99000. E aqui é para onde que o meu DFD vai ser enviado. Pessoal do CAIS Clemente, quando chegou nessa parte aqui, provavelmente apareceu aqui o requisitante que eu cadastrei, CAIS, e a UASG de destino também apareceu 99000. não apareceu a sua própria UASG. Certo? Porque a sua UASG deveria ter outra unidade requisitante. Beleza. Aí, ó, muito bom. Isso significa que quando você terminar o seu DFD, você vai mandar ele para mim. Se você quiser mandar o seu DFD para a sua própria unidade, segue aquele passo. A sua unidade cadastra você como requisitante e aí, agora, quando você chegar aqui e visualizar na tela, você vai visualizar qual é o requisitante que foi marcado e vai, consequentemente, ir para a UASG correta aqui, tá? Que seria a outra UASG. Então, vamos lá. Aquisição de mobiliário para departamento de gestão da qualidade. Por que que eu quero comprar mobiliário? Ah, porque teve concurso, vai chegar gente nova, eu estou precisando de armário, de mesa, cadeira e tudo mais. prioridade média, se eu precisar que essa contratação seja de prioridade alta, ou seja, olha, é um ponto de atenção, eu preciso justificar, tá? Isso por força normativa, se eu colocar prioridade alta, veja que ele abre o campo para eu justificar a prioridade, tá bom? Então, a minha prioridade aqui vai ser média, nesse caso, eu não vou colocar prioridade alta, tá? Pessoal do CAIS, se quiser colocar prioridade alta, pode colocar qualquer justificativo aqui, para a gente ver como é que essa informação vai aparecer lá na frente, beleza? Outra informação importante, essa data da conclusão, tem até uma informação aqui, ó, é a data prevista para assinatura do contrato, da ata de rejeição de preços, ou emissão do empenho, não é a data de produto entregue na mão, é a data em que você, requisitante, vai receber o empenho, para poder negociar a data de entrega, local de entrega, como é que vai funcionar, ou o contrato assinado para poder iniciar a prestação de serviço. Então, saiba disso, na hora que for fazer a sua demanda, você não pode colocar a data da entrega final do produto, é a data da emissão de empenho, ok? Que é até o prazo máximo ali, onde o setor de contratações vai se responsabilizar pela demanda, depois que empenhou, vai para o requisitante, para o requisitante acompanhar a entrega, negociar com o fornecedor e tudo mais, ok? Ou para a equipe de setor de fiscalização, que vai acompanhar tudo isso. Bom, então, muita atenção. Preenchi os dados básicos, vou colocar a justificativa da necessidade. Então, para que que eu quero mobiliário? Como eu tinha colocado para vocês, pela, pela, pelo novo concurso público que foi realizado com destinação de novos servidores para departamento de qualidade, necessitamos de mais mobiliário para departamento e por aí vai. Tá? preenche a sua justificativa da necessidade. Pronto. Materiais e serviços. Agora, eu preciso incluir os itens. Os itens aqui são itens do catálogo do compras. Tá? Só que tem um detalhe aqui. Aqui eu não vou necessariamente seguir até o último detalhe do item. Veja, eu estou pedindo mobiliário. Tá? Neste momento de solicitação, eu não estou planejando a minha contratação. Eu não estou fazendo ATP, eu não estou fazendo TR, não estou especificando. Eu estou planejando. Eu tenho a intenção de comprar mobiliário. E essa minha intenção de comprar mobiliário, ela ainda tem uma pendência, porque talvez vai mudar de prédio. E se mudar de prédio, nessa realidade fictícia que a gente está estabelecendo aqui, vai ser outra coisa. Então, eu não tenho condições nesse momento, na minha realidade aqui, nesse caso, da minha secretaria, de colocar quantas mesas, quantas cadeiras, quantos armários altos, armário baixo, gaveteiro, eu não tenho condições de fazer isso. O que eu tenho condições é, eu sei que eu preciso de mobiliário, e eu tenho uma verba de 500 mil reais para comprar esse mobiliário. Então, pronto. Diante desse cenário, como é que a gente faz? Dentro aqui do catálogo, a gente pode pesquisar, pesquisar por um dos itens, ou pela classe específica, mobiliário, e o sistema, ele vai trazer para mim por hierarquia. Veja, pesquisei por mobiliário, ele traz para mim a classe, esse é o nível mínimo que eu preciso colocar aqui, e eu posso detalhar mais, então eu posso deixar e simplesmente incluir esse item, mobiliário para escritório, de forma totalmente genérica, e se eu fizer isso, ele vai me pedir simplesmente o valor, tá? No botãozinho adicionar, vou adicionar, 500 mil reais. Salvei. Pronto. Como eu também posso, dependendo da realidade, chegar a um nível mais adequado, mais micro, certo? Mais micro de especificação. Isso vai acontecer, por exemplo, se eu estiver falando de laboratório das universidades. Você tem ali muito claramente, vidraria, né? Qual é o tipo de equipamento que você precisa? É muito detalhe, então assim, você não varia muito aquilo. Nesse cenário, eu posso, por exemplo, chegar até o meu detalhamento final do item. Quer ver o exemplo do imobiliário? Se na minha realidade, eu pudesse já descrever a quantidade de cadeiras, de mesas, de armários, etc., eu ia detalhar esse imobiliário para escritório aqui, nesse botãozinho detalhar, e aí eu começar. Cadeira, mesa para microcomputador. Aí eu posso incluir desse jeito ou detalhar ainda mais. largura, profundidade, altura, cor, isso depende. Lembre-se, nós estamos um ano e meio, um ano e meio antes da minha contratação, considerando que se hoje fosse, se agora a gente estivesse em janeiro, eu estou falando, cara, em abril de 2025, se a gente estivesse em janeiro de 2024. Então, é muito tempo depois. Tem que ter uma análise muito criteriosa para qual nível você vai chegar aqui, tá bom? Beleza? Então, eu não vou inserir esse item aqui, não. Ficou o nosso imobiliário, somente a nível de classe, não chegou a nível de PDM, que seria mesa para computador, e muito menos na descrição, que seria aquela mesa para computador com profundidade X, altura Y, da cor marfim, que não sei o quê. Por isso, todas essas informações aqui, ó, ficam em branco, tá? Não tem problema. Mais para frente a gente vai ver isso daí, beleza? Coloquei meu item aqui. Vamos lá, Stephanie, essas especificações mais detalhadas dos materiais já estão no sistema? Sim, estão. Como for preciso cadastrar uma descrição detalhada como essa? Qual caminho? Mesmo caminho, tá? Mesmo caminho. O que eu fiz? Adicionei o item e fiz a pesquisa. Quero cadeira? Cadeira. Ele vai cair de novo na classe. Imobiliário para escritório. Eu vou entrar, vou detalhar. Cadeira, aí achou, cadeira desenhista, cadeira digitador, cadeira de escritório, cadeira empilhada, é cadeira de escritório. Vou, posso adicionar já nesse nível, posso detalhar ainda mais. Cadeira de escritório, qual o tipo de material, tubo de aço, e aí eu tenho várias, ó, quantidade de cadeiras para escritório que eu tenho. E aí eu posso ir filtrando até chegar na que eu mais, na que eu precise, tá bom? Mesmo caminho. E aí, no final, clica no botãozinho adicionar naquele que for o que você realmente chegou no detalhe, tá? Beleza? Então, fechei. É isso. Responsáveis. Se não houver descrição detalhada e que me atenda, posso cadastrar uma nova? Pode. Aí você vai pedir a catalogação, é o processo de catalogação, tá? Aí você tem que pedir a catalogação dessa cadeira específica ou dessa descrição detalhada e que não te atenda. Minha sugestão, no momento do... Som tá ruim? Tá ruim, pessoal? Ou foi só a Silvana? Eu acho que foi só a Stephanie. Eu acho que foi só a Silvana. O som tá perfeito. Eu. Silvana, então, ó, tenta sair e entrar de novo na sala, tá? Pode ser aí o seu computador. Vamos continuar aqui, então. É... O que que eu recomendo, viu, Stephanie? Se você chegou lá e não tem aquela descrição naquele momento, cara, cadastra um nível acima e pede a catalogação, porque você vai precisar dessa definição bem detalhada, na verdade, só quando você estiver fazendo um termo de referência lá na frente, pesquisa de preços. Então, vai demorar. É bom que você já se antecipe, já peça a especificação, aí o catalogador vai analisar, vai inserir o item, etc. Tá? Pra você não ficar parado ali esperando esse negócio. Beleza? Então, vamos lá. Cadastrei os meus itens. Agora, eu vou... Quanto tempo demora para ser feito o cadastro do item? Olha, essa é uma realidade que a gente ainda não sabe como vai se comportar junto ao governo federal. Tá bom? Não dá para saber isso. Existem algumas negociações que estão sendo feitas em relação à catalogação. Assim que a gente tiver notícias, a gente passa para vocês. Vamos lá. Cadastrei tudo, cheguei nos responsáveis. Vamos adicionar aqui. Eu vou colocar... Lembrando que eu estou em ambiente de treinamento. Então, eu vou colocar um CPF falso aqui. Beleza? Nome da Receita Federal, e-mail da pessoa, e-mail, arroba, e-mail.com. Eu estou fazendo o DFD, eu sou requisitante. Vou procurar, não tem requisitante aqui nessa lista. Então, eu vou marcar um outro. e vou escrever aqui que eu sou requisitante. E vou colocar um despacho. Esse despacho, eu posso colocar... É como se fosse a assinatura final do documento. Lembrando que o DFD é um documento, né? Documento para organização de demanda. Então, quando eu estou já aqui dentro do meu cadastro, eu posso colocar... Meu documento, quer dizer, eu posso colocar um despachozinho. Para aprovação da autoridade superior. Por exemplo, tá? Inserir. Feito isso, o que eu preciso fazer? Vou colocar a minha unidade superior aqui também. Certo? Então, eu vou adicionar mais um. Pode ser só uma pessoa, não tem problema, tá? Se você é o requisitante. Vamos colocar aqui esse outro CPF. Autoridade arroba e-mail ponto com. E aqui, vamos ver se é autoridade competente. Esse aqui já tem. Pronto. Aprovado. Encaminhe-se para o setor de contratações. Confirmado. Pronto. Está aqui o meu documento prontinho e preparado. Tem alguns casos que a gente vai se deparar em relação a esse DFD que precisam de uma análise de viabilidade técnica. Tem outros casos que não. Mas tem casos que sim. Por exemplo, se eu estou falando de aparelho de ar-condicionado. Eu preciso de uma viabilidade técnica se tem lugar para colocar as condensadoras, se tem infraestrutura passada, se vai precisar fazer a infraestrutura todinha para passar aquele ar, se pode colocar, se não pode colocar, se a quantidade de BTUs que eu estou solicitando está correta, não está correta, certo? Se eu preciso colocar purificador de água, tem ponto de água, não tem ponto de água, dá para levar pontos, vai ter que fazer uma obra antes. Então, essas análises, essas análises técnicas, elas também são feitas no sistema, certo? pela pessoa que tem o perfil PCATIC, certo? Ou até mesmo PCARECI. Os dois vão ter acesso às mesmas funcionalidades que eu mostrei para vocês até agora, tá bom? Todas elas. Tá? Então, eu já vou responder as duas últimas perguntas que eu estou vendo no chat aqui. Então, você pode, nesse caso, nesse caso, pedir para que a unidade técnica faça essa análise, e aí a mesma coisa, você pode adicionar essa pessoa aqui, tá? Vou colocar aí outro CPF. Vamos pegar mais um CPF falso aqui. Outro CPF, e-mail, área técnica, arroba e-mail.com. Essa pessoa aqui não tem, então, é responsável pela equipe de engenharia. E aí, é contratação tecnicamente viável. Pronto. Tenho aqui três pessoas assinando SDFD. Precisa de estudo? Depende. Depende de cada um desses SDFDs, do que você está pedindo, se vai passar para o setor técnico, se não vai, se no seu órgão a autoridade precisa aprovar, não precisa. O que eu estou mostrando para vocês é que é possível fazer tudo isso. E você pode aqui, vou colocar a área técnica para cima. Aí ficou eu, depois a área técnica, e por fim a autoridade falando que aprova. tá? Beleza? Vamos lá. Primeira pergunta. Haverá integração entre os códigos BEC já existentes e os itens do catálogo? Sim. A gente está trabalhando nessa integração, vai ser disponibilizado um local, tá? Um portal, onde vocês vão poder ver os deparas, as correlações entre os dois catálogos. Então, de acordo com o catálogo BEC que você já conhece, você vai poder pesquisar qual que é o código do CATMAT para poder fazer diretamente no sistema. E a sua pesquisa não vai ser igual eu mostrei, né? colocando lá mobiliário, vai ser direto o código do item. Tá? Beleza? Senão você vai fazendo essa sequência aqui dentro do próprio compras, porque o seu fluxo todinho vai ser feito dentro do compras até o momento da geração da CRT lá na frente no contabilismo. segundo, é preciso incluir um processo C? Não, tá? O sistema, ele vai criar todo esse fluxo de planejamento para você. Então, você não precisa abrir um processo C para colocar o DFD e etc. Tá? Isso aí é só se a governança do seu órgão estabelecer que quer e ponto e precisa. Mas, a princípio, não precisa, tá? O sistema, ele já tem tudo isso registrado, inclusive esse DFD ele passa, você pode baixar aqui, ó, esse documento em PDF mesmo com tudo isso que foi feito. Beleza? E para quem você solicita um cadastro de um item novo que não está no catálogo do compras? Eu vou pedir às meninas que se tenham a resposta já coloquem aqui no chat. Eu não sei se vai ter uma unidade ainda catalogadora específica para cá, se vai ser uma unidade de catalogação direta lá no compras, aí a gente tem que ver que não tem essa resposta ainda, tá bom? Mas, o pessoal deve responder aqui no chat ou então a gente traz essa resposta para vocês assim que tiver esse fluxo fechado. Vamos seguir? Vamos lá. Cadastrei meu DFD todinho, está completo, tá? Por último, por último, eu posso, se quiser, na aba de acompanhamento, colocar um recadinho aqui, alguma coisa, tá? Isso aqui é uma forma de comunicação, esse acompanhamento, uma forma de comunicação entre o setor de requisitante e o setor de contratações. Eu não tenho que mandar nada para eles agora, tá? Então, eu vou deixar isso aqui em branco e eu tenho aqui as informações do meu PCA, do meu DFD. Meu DFD é do PCA da União de 24, ele está custando 500 mil reais, eu tenho de orçamento previsto para essa unidade 50 mil e eu, o total da minha área, considerando todos os DFDs que eu já fiz, está negativo em 1 milhão 153 mil, tá? Essa é a realidade de hoje, ou seja, eu estou pedindo muito mais dinheiro do que eu tenho, tá? É isso. Beleza? Informações para fins de gestão do setor da unidade contratante, da unidade de contratações e autoridade, não precisa se preocupar com isso nesse momento, tá bom? Beleza? Vamos lá. terminei, preenchei meu DFD, vou enviar. Ele me dá um extrato do meu DFD, vai dar uma mensagem de que eu estou fazendo isso fora dos prazos estabelecidos no decreto do governo federal, tá? Não se preocupem, a gente precisa seguir o decreto do estado de São Paulo, beleza? Então, unidade do estado de São Paulo, eu não sigo o decreto federal, não sigo o calendário federal, eu sigo o calendário do decreto estadual e enviei. Pronto. É possível que o servidor que realiza o estudo técnico seja o mesmo que realiza a gestão e acompanhamento da execução da contratação? Eu vou responder a pergunta, tá? Não, não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Quem pediu vai ser a pessoa que lá na frente vai fazer o acompanhamento da execução. Acho que só não pode ser isolado, né? O ideal é que você não faça o estudo completamente isolado e depois vai lá fiscalizar. Tem que ter instâncias de governança no meio desse processo aí. Então, assim, ou você faz dentro da equipe de planejamento composta de pelo menos três pessoas ou você vai ter uma instância de governança que vai pegar todos os seus artefatos antes da publicação digital e vai fazer uma análise para ver se está tudo certo. Por aí vai. segregação de funções é papo para outro momento, tá bom? Mas não vejo problema, não. Vamos seguir. Fiz meu DFD. Olha só ele aqui. É o DFD 175 que eu fiz. Ele está nesse status aguardando a análise. E essa interrogaçãozinha é porque foi feito fora dos prazos do governo federal. não se preocupem com isso, tá bom? Então, ele está lá no setor de análise. Então, meu DFD foi encaminhado aqui. Vou entrar em consolidação das demandas. Agora, tirei meu chapéuzinho de requisitante, beleza? E coloquei o chapéuzinho aqui de setor de contratações. Sou outro ator agora, tá? Agora eu sou outra pessoa, beleza? Uma pessoa foi o requisitante que fez, várias pessoas fizeram comigo, e agora tem o outro aqui. Agora, quando eu, como setor de contratações de acesso ao sistema, vou cair nessa tela. E o que que tem nessa tela aqui pra mim? Cara, um tanto de coisa. Um tanto de coisa. Tudo pedido que chegou pra mim. E agora eu preciso criar meu calendário. Então, eu tenho aqui, ó, dois DFDs que foram feitos de imobiliário pra escritório. Tenho um aqui pedindo vassouras e escovas. Tenho outro de material granel pra condicionamento de embalagem. Tem serviço de instalação, serviço de limpeza, tem um monte de coisa aqui. Tá bom? Vamos pegar, então, vamos procurar pra fins de organização. Vamos procurar o nosso o nosso DFD que é de imobiliário. Tá bom? E aqui eu tenho as quantidades, ó. 100, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Beleza? Vamos lá, vamos abrir esse cara aqui. Eu vou na setinha e vou detalhar esse cara. Deixa eu ver. Seguindo a linha de toda a programação, agora com o PCI e o DFD, se realizarmos a aquisição de material de consumo, devemos evitar realizar muitas dispensas de licitação do mesmo item. Perfeito. Porém, não está claro se aquele valor limite 57,200 será por natureza de despesa, grupo, classe. Tá. Nós vamos chegar lá, tá? Esse valor de 57, ele é por PDM. Tá? Ele é por PDM. mas você tem que analisar o fracionamento de despesa, que é fazer várias dispensinhas, certo? À luz do planejamento aqui. Então, você tem a informação já de que, nesse caso, de que eu tenho um milhão de reais aqui, ó, para ser feito para a questão de imobiliário. Eu não posso fazer várias dispensinhas de 57 mil. Eu já sabia que eu tinha um milhão aqui. Entende? Então, é bem mais profundo do que isso. O instrumento de planejamento é exatamente para eu poder organizar isso. Veja, aqui, eu não poderia fazer, a princípio, a princípio, duas licitações de 500 mil. Essa de 500 e essa de 500. Por quê? A princípio, são o mesmo objeto. Eu vou fazer duas licitações se eu tiver datas diferentes, prioridades diferentes, demandas diferentes. PDM é o padrão descritivo de material. É o que está depois do imobiliário. Ó, classe é o imobiliário, cadeira para escritório é o PDM. Cadeira para escritório de espaldar alto com rodinha, não sei o quê, é o item. Então, essa é a sequência. Então, o meu nível de controle é o PDM. Certo? Então, essa é a observação que você tem que fazer. Vamos lá, então. Então, a gente tem aqui dentro dessa estrutura, eu tenho dois DFDs. O que eu vou fazer a partir de agora? Com toda essa relação de demandas que eu tenho de veículo, de equipamento de informática, de artigo para o processamento de dados, imobiliário, etc., eu vou começar a criar as minhas contratações e colocar essas demandas dentro das minhas contratações, tá? Vou começar com essa aqui. Então, eu tenho esse DFD que eu posso olhar, visualizar ele aqui. Ah, então, quem quer? é o DFD do Diego, ele está pedindo aqui porque o departamento de qualidade precisa, teve concurso, ele não colocou a descrição, ele só quer 500 mil de imobiliário, foi o requisitante que pediu aprovação, a equipe de engenharia analisou, a autoridade competente aprovou, beleza, e tem um acompanhamento aqui, unidade de estado de São Paulo, tá? Ele colocou o acompanhamento aqui porque ele estava fora do prazo, né? Ok? O que eu posso fazer? Simplesmente incluir esse DFD numa contratação, como eu posso virar e falar o seguinte, vou devolver ele, colocar um acompanhamento aqui, ó. Senhor requisitante, apesar da aprovação da autoridade, não é possível realizar essa contratação nessa data. Peço que reveja e avalie a possibilidade de inserir, de que a contratação seja realizada até 30 do 5. Pronto, 2023, 24. Pronto. Coloquei aqui e vou devolver para ele. peraí, gente, coloquei errado. Devolver, devolver. Pronto. devolvi. Quando eu devolvi esse DFD, ele some aqui, ó, ele não está mais aqui no meu mobiliário, certo? Só tem um agora aqui, esse 2. Ele foi devolvido lá para o setor de contratações, o requisitante, e o requisitante vai agora receber esse alerta. Então, quando eu entro aqui de novo como requisitante, tá? Mudei o chapéuzinho mais uma vez. Olha o que aparece para mim aqui, é que foi devolvido. Tá? Tá aqui. Então, eu vou pegar e tem um acompanhamento. Vou visualizar esse acompanhamento aqui, vou editar o meu documento novamente, vou ver os acompanhamentos que foram registrados. Tá aqui. Senhor requisitante, apesar da aprovação, não é possível realizar para o papappp. Eu vou analisar e vou devolver o meu DFD para ele. Então, vamos mudar? Vamos colocar lá 30 do 5. Tá? Então, tá abril 30 do 5 de 2024. Beleza? Coloquei, vou enviar de volta. Não segue o decreto federal. Pronto, enviei de volta. Meu DFD foi enviado. Beleza? Vamos lá agora. Troca o chapéuzinho de novo. Agora eu estou como setor de contratações. Então, aqui são duas pessoas conversando e negociando. Tá? Quando eu volto aqui para o meu imobiliário, para o escritório, agora sim eu tenho aquele DFD na data de 30 do 5. Beleza? Ok? Eu posso inserir os meus dois documentos. Vou criar a contratação agora. Um minutinho, gente. Pessoal, então, continuando aqui o nosso evento, né? A gente tem no nosso imobiliário dois DFDs. O que eu posso fazer aqui nessa situação? Olhei o primeiro, vi tudo de direitinho, né? Fechei. Olhei o segundo, vamos ver esse aqui do Cais. Então, o Cais, quem fez foi o Vitor. O Vitor colocou pelo concurso, o item que ele colocou aqui é imobiliário de forma geral também. Tem dois responsáveis, que é o diretor técnico dois e o diretor técnico de saúde três, para aprovação e aprovado. Ótimo. Aí o Vitor colocou aqui o acompanhamento que ele, porque ele está na unidade do Estado de São Paulo, não segue o regulamento do decreto, né? Pronto. O que eu vou fazer, então? Já que eu vi as minhas duas demandas, eu vou juntar, vou selecionar os dois, como eu poderia selecionar um deles só, e o sistema abre para mim o pedido de contratação, tá? A possibilidade de eu criar a minha contratação. Então, cliquei aqui, ele vai me mostrar as contratações que já existem com seus respectivos títulos, ou eu posso criar uma contratação nova. É o nosso caso aqui, é uma contratação nova, tá? Então, vou criar. Contratação de imobiliário, categoria, bens, beleza? Aí agora eu tenho uma nova data. Agora, como setor de contratações, eu olho todos os DFDs que estão relacionados aqui da minha contratação e vou colocar a data estimada, tá? Da contratação, não mais a data do DFD. O requisitante, teve um que pediu para 30 do 4 e um para 30 do 5, né? Depois das negociações. E agora, eu vou fazer aqui a minha data estimada, tá? Supondo que eu já negociei com todos eles, a minha contratação, então, agora ficou para 20 do 5 de 2024. Aí, ele já deu alerta, não é um dia útil. Dia 20 do 5. 21 do 5. Pronto. Data estimada, aliás, desculpa, data estimada para o fim da conclusão, dia 21 do 5. 21 do 5. Pronto. E a data de início do meu processo, quanto tempo eu demoro para fazer essa licitação como um todo? Três meses? Dois meses? Então, eu vou colocar aqui dia 20 do 3, 20 do 3 até 21 do 5. 62 dias que deu, aproximadamente, para essa contratação. Descrição, contratação de imobiliário, imobiliário para as secretarias da saúde e gestão. Pronto. Criei a minha contratação. Quando eu criei, veja, ele traz para mim os dados que eu preenchi naquele formulário e os itens que foram inseridos. Os dois DFDs são o mesmo item. Olha, então, eu tenho duas vezes o mesmo item aqui, imobiliário. Duas vezes, certo? No valor de 500 mil reais. Então, eu posso agora, o DFD no 7,5 e o DFD 2, eu posso fazer uma análise desse DFD aqui. Então, eu tenho aqui agora os meus dois itens no valor de 500 mil do primeiro DFD e do segundo DFD. A minha contratação como um todo no valor de um milhão de reais. Beleza? Está aqui, está incluído o meu DFD. O que eu faço agora? Duas coisas. eu como setor de contratações posso esperar deixar essa contratação lá paradinha ou se já encerrou o período para que todo mundo enviasse seus DFDs, eu posso enviar diretamente para aprovação. Tá? Então, eu vou enviar para aprovação logo de uma vez. Não seguimos o decreto federal. Pronto. Enviei essa contratação aqui de imobiliário ela já está agora na outra aba. Ela já sumiu todos aqueles DFDs de imobiliário somem daqui e passam para outra aba que nós vamos chegar nela rapidinho daqui a pouco. Vou continuar batendo o olho aqui. Olha que coisa interessante. Eu tenho esse DFD aqui de informática, equipamentos, peças, acessórias e suprimentos de TIC e eu tenho um outro aqui do valor de 50 mil reais de equipamentos diversos para processamento automático de dados. Isso aqui tem muita coisa a ver uma com a outra. Eu posso olhar e consolidar isso novamente. Então, eu não preciso nesse caso criar uma contratação para cada DFD. O movimento que eu preciso fazer aqui é criar uma contratação que consolide o máximo de demandas possíveis. então eu tenho aqui o DFD 153 e eu vou dar uma olhada nele e aí eu posso olhar esse DFD e verificar tudo direitinho aquisição de computadores para estagiários função da contratação tem todos esses itens que foram colocados beleza e eu posso olhar eles aqui como eu posso também ver o próximo então vi o 153 agora eu vou ver o 10 então esse aqui teste patriarcais tá então eu posso eu posso olhar aqui esses dois DFDs olha esses DFDs tem relação tá esses DFDs aqui eles são a mesma coisa o que que eu vou fazer então eu vou pegar tanto esse DFD aqui ProDesp que é do 10 quanto esse outro 153 e vou juntar na minha contratação tá já existe uma contratação de informática que eu vou colocar dentro não não existe então eu vou criar uma nova contratação de equipamentos de informática bens esses esses aqui vou colocar aqui que eu preciso iniciar agora em dezembro em dezembro desse ano pra poder dar conta de entregar esse negócio em fevereiro esse aqui é super urgente tá e aí eu tenho a minha descrição aqui tá tá entrando é contratação de equipamentos de informática pronto criei a minha contratação interrompeu um minutinho tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que é o momento oportuno de fazer esse questionamento é possível agrupar mesmo sendo de classes diferentes mesmo como classes você pode colocar o que você quiser material serviço mesma classe classe diferente não tem restrição aqui tá inclusive porque muitas vezes você vai ter que fazer isso você tá fazendo uma aquisição de um equipamento junto com com manutenção por exemplo ou um serviço junto com emprego de material e aí você precisa então não tem problema tá você pode fazer isso aí sim tranquilamente inclusive esse é o caso a gente tem aqui ó um item o item um aqui dessa classe no valor de 15 mil reais e o item dois dessa outra classe são aqueles dois DFDs tá o DFD 153 e o DFD 10 tá bom beleza vou pegar esse aqui e vou enviar pra aprovação também tá não seguimos o decreto federal pronto enviou e aí eu posso continuar fazendo isso várias e várias vezes ah vamos supor que isso aqui ó vassouras escovas etc esse DFD aqui eu vou incluir ele numa contratação que já existe por exemplo eu posso a única restrição é que essa contratação não tenha sido enviada pra aprovação porque senão se ela já estiver junto do aprovador lá já com aprovador aí não tem jeito tá que já tá já tá travada lá pra isso precisa voltar pra análise aqui aí você inclui essa demanda tá bom vamos lá então limpei tá limpei minha consolidação de demanda não tem mais nenhuma demanda aqui pra eu analisar ou as que ficaram aqui as que não realmente não vão ser contratadas bom eu vou agora então pra próxima que é a formação do 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 aqui vamos pra próxima aí o Eduardo colocou os dfds de imobiliário foram apresentados juntos seria possível separá-los caso as contratações sejam muito diferentes ainda criando a mesma classe sim também pode também e aí você vai criar uma contratação apartada pra cada um deles tudo é possível aqui no no pgc tá bom Eduardo do mesmo jeito lembra que lá no começo vou voltar aqui só para demonstrar aqui eu tinha uma classe com dois itens e eu selecionei os dois aqui eu simplesmente vou selecionar um deles só para colocar nessa contratação pegar o outro e colocar na outra contratação tá como eu posso também fazer exatamente o contrário aqui ó das contratações que eventualmente eu não enviei para aprovação essas aqui eu posso editá-las vou editar e eu posso excluir o item deixa eu pegar uma que tem item só um minutinho essa aqui e aqui e aí eu posso excluir esse item daqui e ao excluir esse item daqui ó excluir ele volta lá para minha análise de novo para eu entrar lá e incluir outra contratação então posso tirar e colocar dentro de contratações certo lembrando que eu estou formando um calendário aqui que a gente foi fazendo até agora foi inserindo as contratações e colocando as datas não é data de início data de conclusão data de início data de conclusão então fui fazendo isso encamei tudo para aprovação enquanto eu estou fazendo isso certo de criar meu calendário eu tenho esse botãozinho aqui ó que é exatamente uma visão em formato de calendário ao acessar o calendário do PCA vamos ver se o sistema ajuda ao acessar o calendário do PCA você vai ver as datas de início e de fim de cada uma das suas contratações que você tem ao longo de todo o ano e você vai começar a ver se você tem muita demanda represada em uma determinada época pouca demanda em outra e aí você vai tentar equacionar isso equilibrar isso tudo de novo sempre em contato com o requisitante tá bom essas datas que você coloca aqui no seu calendário elas são livres apesar de ter uma data prevista lá no DFD então você pode fazer isso à vontade sem precisar devolver o DFD para o requisitante arrumar para mandar para você de novo não é tudo tranquilo você pode conversar com o requisitante e etc aí veja aqui eu tenho meu calendário do PCA organizadinho então eu tenho todas as minhas contratações em elaboração aqui e aí eu vou olhando mês a mês fevereiro tem uma aqui a concluir no dia 20 março eu tenho uma iniciando aqui no dia 20 abril não tem nenhuma maio tem uma para concluir aqui aí se eu clico nessa contratação ele me mostra qual é é a contratação 42 de imobiliário é a que a gente acabou de criar tá ela vem parar no meu calendário aqui então veja eu consigo mapear mais ou menos quando eu começo e quando eu termino uma contratação beleza vamos lá vamos voltar aqui agora para minha formação do PCA aquelas duas que eu mandei para aprovação elas já pularam dessa etapa já estão aqui na aprovação do PCA tá e essas que eu não mandei para aprovação elas estão aqui embaixo para eu poder completar essas contratações então eu vou começar a dar alguns títulos para elas veja foram criadas contratações aqui que estão vazias aquisição de refrigerador vamos entrar aqui devido a curto circuito no posto de saúde XYZ é aquisição então é um bem eu vou colocar essa contratação aqui para maio então eu vou começar ela em março pronto não tem nenhum DFD incluído então eu vou precisar incluir esse DFD aqui para isso a gente volta lá nas demandas certo então tá aqui tá guardadinho vamos lá nas demandas agora ela tem um título cadê aquisição de refrigerador devido a curto circuito né então ela tem um título eu vou voltar nas minhas demandas aqui e vou analisar tem algum vamos supor que seja esse aqui tá tem esse DFD aqui eu vou incluir esse DFD numa contratação que já existe que é essa aquisição de refrigerador seleciono e pronto já tá incluído não precisa ficar criando nova contratação toda hora aquela que eu já criei eu já inseri o item lá dentro aí ele já apareceu aqui tá supondo que é o meu refrigerador meu retirador olhei tá tudo certo tudo beleza as datas descrição os itens envio pra aprovação não seguimos o prazo federal pronto envio pra aprovação ao enviar pra aprovação eu já tenho agora na minha lista de formação do PCA três contratações aguardando a aprovação ó essa primeira essa segunda e essa terceira aqui o que que acontece tá vou lá agora na chapeuzinho da autoridade beleza eu vou depois eu vou falar de novo sobre o funcionamento de despesa tá tem um usuário que perguntou aí de novo vamos lá eu vou lá chapeuzinho da autoridade é a última fronteira aqui eu tenho três contratações aguardando a aprovação eu não aprovei nenhuma ainda ó eu tenho 11 tenho 11 aprovadas aqui já e eu não reprovei nenhum o que que eu vou fazer tá como autoridade agora eu posso analisar uma a uma então eu posso visualizar os acompanhamentos que foram feitos ó o acompanhamento que foi registrado aqui por conta do prazo eu posso vamos botãozinho aqui tá eu posso entrar e visualizar o DFB igual o setor de de contratações faz e eu posso também gente esse botãozinho aqui tá oh meu Deus e eu posso devolver pra ajustes vou tentar se eu acho aqui aí ó aprovar reprovar ou devolver pra ajustes tá eu posso fazer isso uma a uma ou eu posso fazer isso em massa então eu vou marcar aqui gente o sistema tá esquisito hoje aqui vou marcar todos aqui pronto e eu posso aprovar os três eu como autoridade nesse caso aqui vou aprovar as três contratações ao mesmo tempo ao aprovar elas serão divulgadas no PNCP automaticamente certo aprovadas conforme calendário do estado de São Paulo pronto ao aprovar agora ao aprovar essas contratações vão lá pro PNCP e elas ficam publicadas e aí eu posso então fazer a gestão do meu processo o fluxo de devolve ajusta altera incluir tem muda o valor aumenta item tira item aumenta a demanda tudo isso pode ser feito no sistema sem nenhuma trava mas existe o calendário pra fazer essas adaptações tá o calendário ele é 15 dias Charles você vai me corrigir porque você tem eu sei que a gente anotou isso aí bonitinho tá primeiro calendário de formação do plano ele começa em primeiro de janeiro pra fazer as demandas e vai até 15 até 30 de março pra finalizar as demandas depois o setor de contratações tem um mês pra poder consolidar essas demandas todas e encaminhar pra aprovação por fim a autoridade tem 15 dias pra aprovar essas contratações tá concluído isso você tem uma segunda janela uma primeira janela quer dizer de alteração do plano que é no dia 15 de setembro a 15 de novembro então tem dois meses pra alteração depois uma segunda janela de alteração do plano que é 15 dias depois da aprovação da LOA até 15 dias então aprovou a LOA aí você olha verifica não tem dinheiro tem vai sair não não vai e adequa novamente o plano tá são essas janelas mesmo assim durante a execução do plano no ano que vem vocês setores de contratação toda vez que receber uma demanda precisa analisar e conferir se essa demanda foi inserida no plano ou não se ela não foi inserida no plano ela precisa ser aí tem que entrar criar o requisitante tem que fazer o DFD tem que encaminhar tem que criar a contratação aprovar encaminhar PNCP isso já quase responde aí eu vou começar a responder a última pergunta se todas essas etapas são necessárias para realizar qualquer tipo de contratação ou somente em ata de de preço o plano de contratações ele não está relacionado a modalidade não está relacionado a tipo de licitação não está relacionado a se é registro de preço ou não se é dispensa se é pregão se é concorrência se é nada disso tá todas as contratações elas precisam passar por esse fluxo só tem uma exceção três exceções na verdade tem casos de guerra casos de guerra não precisa ir tá é casos de emergência tá então contratação emergencial também não precisa ir e calamidade e casos de calamidade pública também não precisa ir fora isso as contratações todas precisam ir Charlie você tinha aberto aí a câmera eu falei alguma besteira no calendário é isso mesmo não falou certinho falou certinho inclusive o calendário está lá no nosso decreto do TGC plano de contratação anual e aí ele está muito fácil de você ler e desenhar o período conforme você explicou tá você percebe beleza Charlie obrigado tá então esse fluxo de requisição forma contratação autoriza e vai para o PNCP ele precisa ser seguido para todas as contratações eu vou tirar aqui a tela para ficar melhor para a gente se para a gente se se ver aqui todo mundo ficar para a gente conversar e aí eu vou começar a responder algumas perguntas aí vamos voltar aqui um pouquinho tá é separar né aí tem uma pergunta se você separa uma demanda da mesma natureza como uma das pessoas perguntou se pode aqui não pode caracterizar o fracionamento isso tudo tem que ser analisado no caso concreto certo você tem agora um instrumento de planejamento que é o PCA que exatamente para subsidiar então veja ele forma um calendário vai distribuir a demanda tem todo esse objetivo e ele tem um outro objetivo também que é concentrar as contratações de forma centralizada então você ele ele aumenta a centralização de compras tá então sim você a tendência agora é que você centralize não fique fracionando em várias contratações centralize em uma unidade de contratação concatene contratações que seriam feitas esparsas ao longo do tempo em uma contratação única só centralizada então tem sim esses objetivos aí às vezes você tem um caso concreto que vai exigir ser separado um caso como eu falei de emergência um caso de calamidade de saúde pública então assim às vezes você vai se deparar com situações do caso concreto que vão fugir a regra do planejamento e é normal e tá tudo bem desde que você se atente a esses fatos primeiro que tá previsto no decreto pra exceção do PCA e segundo no caso uma necessidade justifique nos autos no seu processo decitatório você justifica não tá no planejamento não foi possível incluir por conta disso 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 ou não tá no planejamento porque é isento de se colocar no planejamento é uma contratação emergencial certo então tem que se analisar caso a caso tá bom beleza aí o Jefferson colocou a contabilização das ofertas de compra ainda será executada no sistema contabiliza se sim se classes distintas devem ser unificadas nesse mesmo DFD isso não poderá causar problemas no futuro em particular as classes do grupo 65 produtos pra saúde em que não é permitida a emissão de uma ordem de compra misturando classe 65 com outras Jefferson você não vai ó aí pessoal Patrícia Michelle né Charles pode me corrigir mas você não vai fazer mais oferta de compra no contabiliza certo o fluxo ele vai nascer completamente no compras aqui o DFD todo esse processo do PGC vai fazer o ETP no compras vai fazer o termo de referência pesquisa de preços edital tudo no compras vai publicar a licitação vai rodar a licitação pelo compras vai homologar depois que você homologou acertando e declarou vencedor aí você vai no contabiliza no final depois de tudo isso para fazer o seu pré-empenho tá esse é o fluxo então começa tudo no compras não vai ter essa mistura para você fazer OC antes depois volta para o compras vai para o contabiliza não o seu fluxo vai ser todinho aqui no compras e depois segue a vida no contabiliza tá bom só complementando Diego de fato essa alteração num primeiro momento nós demos mesmo essa informação dizendo que seria necessário gerar uma oferta de compra mas devido mudanças no sistema do compras GOV-BR nós alteramos tá certo essa forma e aí é isso mesmo que você explicou não tem mais não haverá mais a necessidade de geração de oferta de compra e sim os dados após homologados no compras irão para o contabiliza e aí a unidade vai fazer todos os documentos contábeis financeiros que ela já está acostumada a fazer isso aí Michelle o compras ele está sofrendo por várias alterações várias evoluções e uma delas acabou inviabilizando esse processo então a gente mudou o fluxo e aí o fluxo ele é esse que eu falei tá bom outra pergunta ao publicar no PNCP ainda devemos realizar a publicação no Diário Oficial do Estado PCA não precisa tá PCA não é publicado no Diário Oficial ele é publicado apenas no PNCP inclusive é o que eu vou mostrar agora pra vocês que é a publicação do plano no PNCP tá que faltou mostrar isso que é o finalzinho pra conferir se tá lá mesmo bom Elizabeth quem é o responsável para a alimentação desse sistema de planejamento de compras quando trata-se de apenas uma UASG pode ser centralizado no setor de licitações Elizabeth isso aqui depende porque assim são vários atores então primeiro é o que eu falei bem no comecinho você nesse caso aqui tem que prestar muita atenção na questão da segregação de funções primeiro você tem um requisitante que vai fazer a demanda depois todo o resto é feito no setor de contratações então o grosso mesmo de pegar todas as demandas criar as contratações consolidar essas demandas colocar dentro da contratação olhar tudo colocar o calendário belezinha é setor de contratações pode ser o setor de licitações também depende de como que funciona a estrutura dentro dessa unidade às vezes você tem setores separados um setor de contratações um setor de licitações às vezes é tudo junto às vezes é uma pessoa só que faz tudo então vai se adequar à realidade de cada um e por fim a autoridade aprova então você tem sempre alguém que pede e aí a pessoa que pede é que sabe o que que ela quer então isso é bem assim é muito claro tem um requisitante que sabe o que quer então se você tá falando aí de um de uma centralização de tudo alguém tem que pedir alguma coisa e se pedir alguma coisa muitas vezes vou dizer muitas vezes chega por e-mail o cara manda um e-mail ah eu preciso comprar caneta ah eu preciso comprar isso agora é faça um DFD tá eu preciso comprar faça um DFD em caminho para o setor de contratações pronto a forma de se pedir o que vai querer comprar é através do DFD tá isso aí é posto inclusive pela 14133 né pela lei então você tem o DFD do DFD você segue o seu processo tá bom então o requisitante faz o DFD em caminho para o setor de contratações aí o setor de contratações dá andamento nessa demanda aí desse desse solicitante ou desse requisitante bom onde está o calendário vou mostrar agora tá bom vou mostrar agora pra vocês aí a Chale colocou o decreto os decretos DFD deverão ser feitos pelas áreas demandantes sim DFD é feito pela área demandante tá e é muito simples ele não se esqueça o setor de contratações de criar as áreas requisitantes lá as áreas demandantes tá para que eles possam fazer a solicitação tá bom deixa eu colocar a tela de novo aqui para mostrar onde que acessa o calendário o calendário ele fica aqui ó o botãozinho na lateral tá em todas as telas então pela aprovação você acessa e pela formação do PCA você também acessa o calendário aqui acho que ele tem aqui tem também na consolidação de demandas tá todo momento você consegue acessar o calendário para visualizar como que ele vai como que está ficando ali a sua distribuição de demandas tá bom vamos ver como é que está aqui o o PNCP então lembrando que a gente está no ambiente de treinamento então vou colocar treina.pncp.gov.br e vou acessar os planos de contratações anuais aqui quando o sistema acessa o plano de contratação o plano a aba de planos de contratações anuais o que ele tem são vários planos de todas as unidades de todos os órgãos que acabaram enviando planos aqui para o PNCP tá bom o que a gente está buscando aqui é o plano do nosso órgão que é o secretaria de gestão do governo do estado de São Paulo tá então dentro do estado de São Paulo tem um monte de unidades tá vendo como eu sou autoridade superior eu consigo ver várias unidades aqui dentro da desse órgão tá que é o órgão da secretaria de gestão e governo digital então vamos lá posso fazer os filtros aqui como posso olhar por aqui também posso olhar por aqui como posso fazer os filtros por aqui então eu quero do estado espera estadual da do executivo e eu quero ESP né ESP São Paulo estado de São Paulo tá aqui não achou nenhum do estado de São Paulo estado de São Paulo secretaria de planejamento não achou pra pesquisar aqui em cima São São Paulo secretaria de administração penitenciária município São Paulo TRE aqui estado de São Paulo tá aqui sei por que que não tinha achado beleza posso visualizar aí tem todos os órgãos vinculados que fizeram aqui PCA dentro dessa estrutura tá eu acho que tem um outro aqui também São Paulo não é esse mesmo eu li errado estado de São Paulo aí eu tenho várias unidades então secretaria de saúde por exemplo visualizo eu tenho todos os itens que foram solicitados para o estado de São Paulo foram todos que foram feitos aqui no estado de São Paulo tá veja serviços materiais tudo que foi enviado vai aparecer aqui tá bom ok vamos lá é o ideal requisitante fazer um DFD geral e mandar uma vez só no ano de jeito nenhum tá jamais faça isso por que deixa eu fechar aqui de novo ó se o seu requisitante ele faz um DFD contendo um monte de coisa vai virar uma salada uma bagunça pode o sistema até aceita tá o que você vai ter que fazer você vai ter que abrir o DFD e ao invés de incluir o DFD inteiro dentro de uma contratação você vai ter que incluir um item de um DFD naquela contratação um item daquele DFD em outra um item em outra no final das contas vai ficar muito perdido porque quando você pede quando o requisitante quiser saber se aquela contratação aquele pedido dele foi atendido ou não cara vai ficar parcial ah eu atendi o seu DFD só pro item um o item dois ainda não o item três já foi o item quatro em andamento então fica muito ruim de fazer qualquer tipo de gestão e controle até porque também a justificativa da contratação ela é de acordo com aquele objeto como que ele vai pegar tudo que ele precisa de alfinete a foguete colocar tudo no DFD e justificar qual é a justificativa daquela contratação a justificativa ela tá relacionada ao objeto específico então não é possível tá não é possível além do mais cada contratação ela vai ter que ter os seus DFDs originários você vai acabar pegando aquele mesmo DFD e inserindo várias e várias vezes em várias contratações acaba ficando um pouco um pouco desordenado digamos assim mas em termos de sistema é possível é muito mais uma questão de gestão tá de governança beleza outros meios de contratação terão que ser feitos sem ser na aba de PCA não o PCA não é um meio de contratação o PCA é um planejamento lembra ele vai te dar um calendário você tem um calendário de tudo que você quer comprar tem uma lista de demandas depois consolida forma um calendário nesse calendário ao executar você vai gerando o que é cada coisa então vai ser vai ser uma licitação que vai ser feita a outra vai ser uma dispensa o outro vai ser uma legibilidade o outro vai ser outra dispensa e por aí vai então essas contratações que vão ser realizadas ao longo do ano é que você precisa é colocar no seu PCA entende então o PCA não é um tipo de contratação o PCA é um plano de várias contratações tá bom aí na hora de executar você vai pegar aquela linha do seu plano aquela contratação que foi criada e vai começar a executar ela tá e aí entra uma segunda etapa que é o novo divulgação de compras que a gente que eu mostrei pra vocês lá quando a gente começou a fazer o dispensa de licitação vai ter uma outra rodada de contratação direta que eu vou falar novamente sobre isso que é a continuidade do PCA depois que eu gerei toda essa lista de contratações e aprovei o que eu faço com isso depois aí eu começo a executar isso no ano de execução tá e aí a gente vai falar sobre isso lá na contratação direta que é onde a gente tem já hoje funcionalmente funcionando né a lista de contratações beleza vamos lá é o que mais toda licitação deve ser iniciada no sistema a partir de um DFD cadastrado certo correto Stephanie toda contratação deve ser iniciada no sistema a partir de um DFD cadastrado isso porque você vai criar o plano de contratações né se não tiver DFD no sistema cara é você vai receber do mesmo jeito né você vai receber a demanda do mesmo jeito só que ela não vai ter passado pelo fluxo do planejamento e aí o ideal é que passe faz o DFD vai consolidar vai aprovar vai para o NCP depois que aprova você vai começar a executar aí depois a gente vai criar o ETP e vincular essa contratação que foi planejada vai criar o termo de referência e vincular essa contratação planejada vai criar o edital você vai criar todos os artefatos e vincular essa contratação e no final vai só divulgar tá tudo pronto a fase interna toda vai ser feita no sistema e tá tudo pronto você só divulga simplesmente tá esse é o fluxo ideal do sistema bom bom mais alguma pergunta pessoal ficou claro como que funciona aqui o PGC e tudo mais alguma pergunta alguém quer comentar fazer alguma ponderação ou Patrícia quer falar lembrando né Diego lembrando que que no nosso decreto o PCA ele se tornou optativo né nesse ano é uma ferramenta optativa portanto para as licitações e contratações que ocorrerão em 2024 elas não terão tido PCA em 2026 a não ser aqueles órgãos que escolheram fazê-lo né já que é uma ferramenta opcional já para o ano que vem não então ano que vem o PCA é obrigatório e aí as licitações e contratações que ocorrerão em 2025 terão essa numeração não é isso Diego? Exatamente para 2025 você vai ter todas as contratações feitas com plano de contratações anual tá Sérgio perguntou se vai continuar existindo níveis de autoridade por valor olha é alçada de competência né para aprovação das contratações Patrícia ou Michelle Chale alguém sabe me responder em relação a isso no Estado como é que funciona nós temos sim Diego hoje estabelecido se não me engano o valor de 650 mil geralmente é o chefe de gabinete da unidade quem faz e autoriza né entendo que sim né até agora a gente não teve algo referente a nenhuma mudança tá Sérgio sua provocação foi excelente essa autorização ela é para fins de contratação ela não é uma não é a aprovação do plano tá essa aprovação do plano ainda na etapa de planejamento ela não é uma aprovação final para autorizar a contratação em si nessa alçada de valor você tem um dinheiro que vai ser dispendido você está ainda no planejamento lá atrás tá então apesar de você ter o decreto com o nível de alçada colocando 650 mil reais aí que até 650 é o ordenador para cima disso vai para uma autoridade superior isso aí é para a contratação então depois que você fez pesquisa de preços você já fez seu termo de referência que você sabe qual é o objeto e o valor aí sim você tem condições de deliberar quem que vai autorizar essa contratação aqui em etapa de planejamento de PCA cara eu nem sei entendeu eu nem sei eu coloquei imobiliário lá e estou chutando fiz uma pesquisa no Google e vi que uma cadeira custa mil reais pronto e aí ah eu preciso de 20 cadeiras deu 20 mil eu não fiz pesquisa de mercado não fiz pesquisa de preço oficial ainda certo então são momentos distintos aqui a aprovação é pela autoridade do órgão que pode descer para a autoridade da unidade quando essas contratações são realizadas de forma descentralizada tá então é por isso tem autoridade do órgão e tem autoridade das unidades vinculadas ali a autoridade das unidades pode sim aprovar desde que seja delegada a competência pela autoridade do órgão isso vai funcionar no sistema completando aí a resposta através da atribuição dos perfis então se você coloca o perfil PCA autor ele só vai conseguir aprovar naquela unidade o perfil PCA autor G que é G de grande né ele vai conseguir aprovar em todas as unidades do órgão certo então essa é a diferença a autoridade visualiza ou restrito naquela unidade ou do órgão inteiro para fazer a aprovação do órgão do plano do órgão bom então é isso essa aí que é a diferença beleza bom as contratações de 2024 devem ser realizadas desde o DFD seguir com as etapas mesmo que uma UASG não tenha PCA não não é isso se você se o seu órgão não fez o PCA esse ano para 2024 você não precisa fazer esse fluxo todo aqui tá não precisa esse fluxo aqui ele vai começar a ser feito em janeiro então em janeiro 2024 vai ser vai ser iniciado o primeiro plano primeiro plano para 2025 então as contratações de 2025 é que vão ser obrigatórias todo esse fluxo do PCA porque esse fluxo todo que a gente fez aqui agora ele demora alguns meses para ser executado certo lembra que eu comentei então 1º de janeiro até 30 de de abril você tem esse período aí para fazer as demandas depois até maio você tem período da consolidação depois até 15 dias depois o período da autoridade aprovar então tem esse calendário que demora vários meses para ser composto esses quatro passos eles são longos em termos temporais tá bom então você não vai obrigar a fazer o PCA e sair correndo e atropelando tudo agora não o PCA ele tem que ser feito no ano que vem para 2025 ok bom então é isso pessoal PCA muito detalhado a gente explicou com cuidado cada uma das etapas com bastante detalhe para vocês entenderem como que é o fluxo né cadastra as unidades depois a unidade faz o DFD construída a demanda cria o calendário autoridade aprova vai para o PNCP então está todo esse conteúdo consolidadinho aqui bem arrumadinho bem organizado aqui vai ficar gravado tá e a gente termina um pouquinho mais cedo hoje Patrícia eu agradeço demais a todos vocês estar contigo eu que agradeço Diego obrigada obrigada pela explanação pelas orientações Michelle e Charlie obrigada também pelo suporte e a vocês todos que participaram mais uma vez muito obrigada a gente se encontra na quinta-feira quinta de manhã para o webinar dos fornecedores e quinta-tarde para a nossa oficina com o tema de pesquisa de preços obrigada tchau tchau obrigado valeu gente tchau tchau